Estamos aqui para fazer mais um vídeo de... Bicicletar Pedalando, né Manu? Vamos lá, pedala Manu Pedala Manu, isso Meli de branco e a Manu de branco, vamos lá Segura Manu Encontrou aqui um urso, ó Cachorro bonito, hein? Eita Manu, olha Ai, ele gostoso Muito lindo, né? Aham, ele é preto Só os velhos dele que não é preto não Ele também é preto, né? É, lindo, lindo, né Manu? Parece urso de verdade Manu bem branquinha e ele bem pretinho Olha lá, anda aí Manu Pedala Manu Vai, vai, vai Pedala, vai Isso Manu Roça no pé Quando for fazer a manobra, bota sempre a vez o... Vela, vela Força Manu Pedala Manu Isso É, vamos lá então Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.